Oração, proteção para os filhos. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Orações de Cura. Que a paz e a graça de Deus estejam com você neste momento especial de oração. Hoje vamos elevar nossos corações ao Senhor em uma prece dedicada aos nossos filhos, pedindo proteção, sabedoria e bênçãos para suas vidas. Neste dia convido você a se unir a mim em espírito e fé, para que juntos possamos interceder por aqueles que são tão preciosos aos nossos corações. Que esta oração traga conforto, esperança e a certeza de que Deus está cuidando de cada um de nossos filhos, netos, sobrinhos, enteados e afilhados, guiando-os em seus caminhos e protegendo-os de todo o mal. Peço que você deixe nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Estaremos rezando por todos os seus pedidos e confiando no poder de Deus para a sua realização. Você pode também fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu desejo. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. Que cada palavra desta oração seja um bálsamo para o seu coração e uma luz no caminho dos seus amados. Vamos nos unir em oração, confiando no amor e na misericórdia do nosso Pai Celestial. Vamos orar juntos. Pai amado, hoje nos reunimos em tua presença para aclamar por nossos filhos. Pedimos que tu os proteja, os guios abençoem cada passo que derem. Que eles sintam o teu amor e a tua paz em todos os momentos de suas vidas. Senhor, lhes dê sabedoria para tomar decisões corretas, coragem para enfrentar os desafios e força para superar as dificuldades. Que eles cresçam em graça e conhecimento, sempre buscando a tua vontade e a tua verdade. Que eles sejam iluminados pela tua luz e encontrem sempre a verdade e a justiça em suas vidas. Deus, pedimos que tu os guarde de todo o mal, que os livre das tentações e que os conduza pelo caminho da retidão. Que eles sejam luz neste mundo, refletindo o teu amor e a tua bondade em suas ações e palavras. Pai Celestial, protege-os de todo o mal e perigo. Que eles sejam guardados por teus anjos e que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que eles sintam a segurança do teu amor e a paz que só tu pode dar. Que eles sejam luz neste mundo, refletindo o teu amor e a tua bondade em suas ações e palavras. Pai, abençoa também a nossa relação com os nossos filhos, que possamos ser exemplos de fé, amor e integridade para eles. Dá-nos paciência, compreensão e sabedoria para guiá-los e apoiá-los em suas jornadas. Senhor, entregamos nossos filhos em tuas mãos, confiando que tu tens planos maravilhosos para cada um deles. Que a tua vontade seja feita em suas vidas e que eles possam sempre sentir a tua presença e o teu cuidado. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz de Deus esteja com você e com seus filhos. Confie que o Senhor está ouvindo nossas preces e que Ele está cuidando de cada detalhe. Que esta oração traga conforto e esperança ao seu coração, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e fazer os seus pedidos nos comentários. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida. Te aguardo para rezarmos juntos amanhã. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida.